Música Identificador do passo e faço deve ficar em local visível para usuários. Orgão de defesa do consumidor alerta para abusos em lista de material escolar. Especialista sugere melhor idade para começar a economizar. Estudo indica que memória de motoristas de táxi é mais desenvolvida. O número de pessoas com mais de 60 anos aumenta a 41% na última década no país. Anvisa lança a guia de orientações para reduzir sal nos alimentos. Fundação Corro Velho abre inscrições para oficinas de bateria e percussão. E trânsito pode provocar sérios problemas de coluna nos condutores. Agora no Nazaré Notícias. Música Irregularidade envolvendo o validador do passo e faço dos transportes coletivos de Belém são motivos para reclamações para milhares de usuários. Hoje circulam pelas ruas da capital paraense cerca de 1.800 ônibus pertencentes a 38 empresas de transportes coletivos. Até aí, tudo bem se não fossem as discussões dentro dos transportes coletivos entre cobradores e passageiros. O motivo? A posição do identificador de passe-fácil, o que despertou na CT Bel uma solução para o problema. A medida foi tomada pela CT Bel depois de várias denúncias feitas pelos usuários de ônibus da região metropolitana de Belém. Algumas empresas já tinham sido comunicadas do problema, mas até agora nada tinha sido feito. A CT Bel constatou irregularidade e notificou as empresas sobre o assunto. Agora, todas terão que deixar visível o identificador para o dono do passe-fácil ver se a cobrança está correta. É o tempo que foi dado para todas as empresas, as 38 empresas do sistema e uma questão de orientação. E dessa semana nós fizemos orientação nas garagens para que possam todas as empresas adequam esse seu validador. A fiscalização vai estar na rua e o que for constatado de irregularidade com relação ao posicionamento do validador, esta empresa será autuada. A empresa que não se adequar à nova medida será punida com multas de até R$ 723,00. É uma multa administrativa, é que a empresa é lavrada para a empresa no valor de R$ 723,00. Os pais que têm filhos em escolas particulares devem ficar atentos ao reajuste anual das mensalidades. De acordo com o PROCON, o valor a ser cobrado deve ser previamente informado ao contratante. O estabelecimento de ensino deve divulgar, em local de fácil acesso, o texto da proposta de contrato com reajuste de 45 dias antes da data final da matrícula. Caso haja aumento abusivo, os pais devem recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. E os órgãos de defesa do consumidor também alertam para os abusos nas listas do material escolar. O departamento de projetos do PROCON preparou uma lista sobre os produtos que não podem ser exigidos na lista e aqueles com algumas restrições. O PROCON divulgou pesquisas alertando aos pais sobre os itens solicitados nas listas de materiais escolares, visando combater possíveis abusos. Segundo o órgão, só devem constar na relação produtos diretamente ligados ao processo didático-pedagógico e de uso específico do aluno. Nós temos várias restrições onde nós divulgamos através da lista. O principal são materiais coletivos, como lápis para lousa, como papéis coloridos, como CD, algumas coisas nesse sentido. Então, as coisas são coletivas à própria escola que tem que fornecer. Então, na nossa lista existem restrições e existem restrições de quantidades também. Então, é bom que o pai peça essa lista na própria escola para que ele possa verificar e se adequar a isso. Material de uso coletivo, como material de limpeza, papel higiênico, tinta para impressora e álcool, já estão embutidos nos custos da escola e são repassados no valor da mensalidade. Portanto, a solicitação desse tipo de material é proibida. Geralmente é considerado abusivo quantidades exorbitantes, como antes eram pedidos, até 20 envelopes. O aluno não vai usar 20 envelopes durante o ano, então nós restringimos a 4. Papel chamex, onde há 500 folhas, ele pediu 4 pacotes, o aluno não vai usar. Então, realmente são coisas abusivas. Também é abusivo você exigir a agenda escolar. Você pode colocar como opção para o pai de aluno comprar aquela agenda e não como obrigação. Uma das reclamações mais comuns é o exagero na quantidade de um determinado produto na lista. Para isso, o departamento de projetos do PROCON organizou uma lista de material escolar e divulgou os produtos que podem ser solicitados, mas com algumas restrições. Alguns deles são envelopes, apenas 4 unidades, papel A4, apenas uma resma, cola branca e cola isopor, 2 unidades pequenas, algodão, um pacote pequeno. Os pais são obrigados a comprar os itens presentes na lista escolar, mas se acharem abusiva, podem procurar o PROCON. Para que o aluno tenha realmente uma boa atividade escolar, eles têm que comprar o que tem na lista, mas verificar se não está sendo abusiva a quantidade. Para que os pais fiquem atentos aos direitos e deveres, o PROCON dá algumas orientações. Principal, verificar contrato com a escola e pedir, solicitar essa lista para que ele faça a pesquisa e possa comprar fora da escola. A lista divulgada pelo PROCON foi distribuída nas escolas e pode ser conferida no site www.procon.pa.gov.br 31 municípios paraenses registraram ocorrências de trabalho escravo em inúmeras fazendas e carvoarias, particularmente nas regiões sul e sudeste do estado. Dentre os municípios em que ocorreram, os flagrantes estão Rondon do Pará e São Félix do Xingu. Em Rondon, foram resgatados mais de 100 trabalhadores. Em São Félix do Xingu, o grupo móvel do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou outra centena de trabalhadores. O recordista em número de trabalhos resgatados no Pará é o município de Tucumã, com 467 trabalhadores resgatados. Você sabe qual a melhor idade para começar a economizar? Para alguns especialistas, quanto mais cedo, melhor. Dia de passear no shopping para tia e sobrinhos. Mas é preciso ficar de olho no consumo da criançada. Se gostar, a gente até compra, mas nem sempre compra tudo o que quer. Cada uma delas tem planos diferentes para gastar o dinheiro que ganha. Comprar jogos de Playstation. Marina guarda o dinheiro pensando nas férias. Eu estou guardando para viajar com a família. Já Iago pensa diferente. Ele costuma guardar todo o dinheiro que ganha. Motivo? Guardar para a minha faculdade. Mas não é exagero guardar o dinheiro ainda tão cedo. As crianças, os adolescentes, tem que ter uma responsabilidade econômica perante a família. Desde cedo, até economizando, dando valor efetivo ao dinheiro. Essa mãe concorda com o consultor. É bom para ele crescer tendo um limite para tudo. Mas ainda fica uma pergunta. De onde irá-se tanto desejo de consumo? Alguns especialistas afirmam que ele começa na infância. Isso mesmo. Pais gastadores. Crianças gastadoras. E neste caso, não há outra saída. O negócio é educar. E um bom cofrinho pode ser um meio divertido para começar. Uma moedinha, outra, um monte delas. Júlia tem apenas quatro anos e este já é o segundo cofrinho que ela enche. O primeiro já rendeu muito. Compramos uma piscina para ela. O pai é taxista. Todo troco que ganha. Dou para a Júlia para ela guardar no cofrinho. A mãe deseja estimular a criança para que no futuro ela possa se tornar empreendedora. Eu não quero que ela seja uma médica, uma engenheira. Eu quero que ela seja feliz, mas que ela possa pensar em ter o próprio negócio dela. A considerar o tamanho do cofre, já é possível imaginar o saldo que Júlia terá de consciência quando crescer. Ela não sabe ainda os valores, não conhece as moedas, mas isso aí aos poucos ela já está incorporando. Em menos de dois dias, o número de inscrições para o sistema de seleção unificada quase igualou a marca de todo o processo do primeiro semestre do ano passado. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Educação, foram feitos mais de 1,8 milhões de inscrições até o final deste domingo. As inscrições começaram sábado e seguem até a fim da noite de quinta-feira. Os candidatos devem entrar no site sisu.mec.gov.br Uma pesquisa inglesa comprovou que motoristas de táxi têm estrutura cerebral alterada. Segundo o estudo, nesses profissionais, a parte do cérebro ligada à memória é mais desenvolvida que nas demais pessoas. Levar passageiros o dia todo e achar endereços pouco conhecidos. A vida de taxista exige o uso constante da memória. A tendência do motorista é gravar tudo e ele fica com aquela mente fixada nos endereços onde ele deixa os passageiros. E é por causa de tanto exercício que uma pesquisa inglesa mostrou que o cérebro dos motoristas é bem mais desenvolvido. Você tem que olhar e decorar. Não são todos que têm uma memória. Cada um é igual no computador, não é a memória RAM, é a outra memória que a gente grava. Mas será que isso pode mudar com a chegada deste aparelhinho aí? O famoso GPS? Eu acho que não. A tecnologia, ela é comprovada que cada dia que passa faz com que você usa mais ela. Embora você no GPS pode ficar um pouco mais LED pela questão de estar deixando ele trabalhar, né? Mas você também está trabalhando o cérebro para que ele, para que você descubra dele tudo que ele te ofereça. Este neurologista confirma que quanto mais se usa a cabeça, melhor para a memória. A forma de você utilizar o seu cérebro ao longo da vida, isso é preditor sim, de você ter uma melhor função cerebral. E principalmente, isso que é o mais importante deste estudo, prevenir doenças degenerativas. Talvez seja uma saída para a gente evitar que doenças degenerativas, tais como doenças de Alzheimer, venham a ocorrer. O estado do Pará deve incluir em sua malha viária mais uma rodovia até o final deste mês. A obra, denominada Perna Sul, está em fase final de acabamento, após receber terraplanagem e pavimentação. O objetivo da obra é possibilitar um trânsito mais rápido entre a região metropolitana de Belém e os municípios de Acará, Bujaru, Concórdia do Pará e Toméa Sul. E você acompanha a seguir. Número de pessoas com mais de 60 anos aumenta 41% da última década no país. Anvisa lança guia com orientações para reduzir no sal dos alimentos. Fundação Curvo Velho abre inscrições para oficina de bateria e percussão. E trânsito pode provocar sérios problemas de coluna nos condutores. Anvisa lança guia com orientações para a região metropolitana de Belém e os municípios de Acará, Bujaru, Concórdia do Pará e Toméa Sul. Em 10 anos, o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou 41% no Brasil, segundo dados do IPEA. No mesmo período, a população com mais de 80 anos cresceu 61%. Para muitos, essa é a melhor idade. Chegar aos 65 anos é uma vitória. Contudo, continuar bem a partir daí é uma batalha. Hoje, 10% da população do Brasil é idosa. São pessoas que chegaram na terceira idade. Mas, segundo uma pesquisa do SESC, envelhecer não é sinal de felicidade, porque 35% desses idosos já sofreram algum tipo de violência. As principais vítimas são homens, 40% deles com idade superior a 80 anos. A nível mundial, as mulheres sofrem mais e no contexto familiar. Em Belém, foi inaugurada uma delegacia especial só para o direito do idoso. A gente verificou que a demanda é uma demanda realmente considerável. 42% dos casos que eram atendidos por essa delegacia referia-se ao idoso, a esse atendimento ao idoso. Ou seja, violações a direitos da pessoa idosa. Então, o governo com certeza se sensibilizou e daí desvinculou o atendimento. Agora, com a implantação da delegacia do idoso, esse atendimento fica ainda mais especializado, mais focado. Desde o surgimento do Estatuto do Idoso em 2003, os crimes vêm à tona. Maus tratos, abandono, discriminação e apropriação de bens são os mais comuns. No novo espaço, as vítimas serão acolhidas e encaminhadas a centros especializados. A pessoa seja considerada idosa na forma do Estatuto, ou seja, a partir de 60 anos, ela será então considerada como vítima. Nesse sentido, ela está aberta para toda e qualquer pessoa que se sinta com seu direito violado. Agora, as pessoas que tiverem conhecimento de qualquer violação desses direitos, com certeza não só pode como deve denunciar. Então, você pode estar vindo comparecendo na delegacia para formalizar essa denúncia, ou você pode estar ligando para o Disque Denúncia, por exemplo, 181, ou o Disque 100, que é disponibilizado pela Secretaria Nacional. E essas denúncias serão dirigidas para a nossa especializada, para que nós tenhamos conhecimento e possamos adotar todas as providências nesse sentido. Hoje, durante a audiência com os membros do Corpo Diplomático da Santa Sé, o Papa Bento XVI pediu que a oposição da Síria e o regime do país aproveite a presença dos observadores independentes para realizar um diálogo frutuoso, que ponha um fim imediato ao derramamento de sangue. O pontife se afirmou que acompanha com grande preocupação a situação dos países que sobrem tensões e violências. Ele também incentivou que israelenses e palestinos retornem às negociações de paz e condenou os últimos atentados no Iraque e os ataques a cristãos na Nigéria. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, lançou um guia de orientações para reduzir o sal nos alimentos. O alvo principal da campanha é o pão francês. Ele é um dos principais ingredientes da culinária brasileira. Está presente em várias receitas. O problema é que o sal é consumido quase sempre em quantidades acima do recomendado. Isto pode trazer prejuízos para a saúde das pessoas. O sódio, com o tempo, começa a impregnar a parede das artérias. Isso provoca o endurecimento das artérias, aumentando a resistência à força do sangue que sai pelo coração. Isso também provoca o aumento da pressão arterial. Com o objetivo de diminuir o consumo de sal no país, a Anvisa lançou uma campanha que traz recomendações às fábricas e padarias sobre a quantidade a ser usada nos alimentos. O pãozinho francês é o foco do momento. O pãozinho, quando a gente faz a análise dele, ele tem em média 320 miligramas de sódio. A média é considerada para consumir a 2,4 miligramas de sódio. Então a meta pelo Ministério da Saúde, a Anvisa, é reduzir em 10 a 30% do teor de sódio no pão. A recomendação do governo é de que o brasileiro consuma 5 gramas de sal por dia. Isto aumentaria a expectativa de vida das pessoas que sofrem de pressão alta em 4 anos. É importante se conscientizar que o que mais mata nos países do terceiro mundo, inclusive no Brasil, é a hipertensão arterial. A hipertensão é uma doença silenciosa. Não apresenta sintomas na fase inicial. De acordo com o Ministério da Saúde, há no Brasil cerca de 33 milhões de hipertensos. A família de Eugênia está no ramo de padaria há 22 anos. Produz cerca de 2.500 quilos de pão francês por dia. Ela aprova as recomendações. Nós, comerciantes, que fazemos a produção dos pães franceses, salgadinhos e tudo, conscientizar e diminuir mesmo para a gente poder ter produtos de qualidade, saudável, para o povo brasileiro, que hoje, cada dia, se alimenta mais nas ruas. A intenção da Anvisa é de que a campanha seja aderida também na fabricação de outros alimentos. E a vigilância sanitária, no seu momento, também está orientando a população e divulgando isso para reduzir o teor de sal nos alimentos. A cidade de Tabatinga, no Amazonas, registrou uma entrada maciça de haitianos neste último período. Em apenas cinco dias, 208 chegaram ao município amazonense, que faz fronteira com a Colômbia e o Peru. Segundo dados da Polícia Federal, só em dezembro do ano passado, 495 haitianos entraram no país. O município de Brasileia, no Acre, também recebeu cerca de 500 haitianos nos três últimos dias do ano. Já são milhares de haitianos que estão na lista de espera para dar início ao processo de pedido de refúgio. Eles aguardam, em média, cerca de três meses para conseguir a licença para refúgio concedida pelo Ministério da Justiça. O documento permite a estada por seis meses no Brasil e emissão de carteira de trabalho. A Fundação Curro Velho iniciou as inscrições para as oficinas de bateria e percussão para o Carnaval 2012. O repórter Valdos Souza, três mais informações. Este ano, o Samba Enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho tem como tema Nas Asas da Vovó, para homenagear os antigos carnavais. A meu lado está o Jorge Cunha, que é coronador das oficinas de carnaval do Curro Velho, que vai conversar com a gente, passar mais informações sobre esse assunto. Jorge, as inscrições para as oficinas já começaram? Já começaram, mas ainda há bastante vagas, né? Quem estiver interessado, tudo e qualquer criança pode fazer parte das oficinas. Então, as inscrições acontecem aqui mesmo, na Fundação. Tem inscrições que acontecem, como a da bateria, durante a semana, lá na Secretaria. E as inscrições para as alas, elas acontecem aos finais de semana, aos sábados e domingos, né? Então, pode vir nesses dias para se inscrever o mais rápido possível, né? Para a gente ir comprando essas alas. Essas inscrições, elas não podem durar muito tempo, porque o nosso carnaval, esse ano, inclusive, ele é mais cedo, né? Ele acontece no dia 11, que é o sábado magro do carnaval. Como vão funcionar os cursos? É, as oficinas, elas acontecem, as oficinas de bateria, né, a rítmica, né, onde vai trabalhar a questão do samba-enredo, os partidos relacionados a esse samba, que já está composto, inclusive, né, está com CD já pronto. E as oficinas de alas, elas acontecem exatamente, são as coreografias carnavalescas. Com relação aos turnos das oficinas e também aos documentos necessários para quem queira fazer? É, na verdade, basta ter, para quem é de maior, trazer a informação do número de identidade, CPF para cadastramento, das crianças não necessariamente precisa-se disso, só trazer a criança no final de semana, trazer a criança já para fazer parte e a bateria já começa, as oficinas também já começaram, então, trazer para... Obrigado pelas informações. E no dia 11 de fevereiro, pelas ruas do Telégrafo, a escola de samba do Curvo Velho deve levar cerca de 400 pessoas, entre crianças, adolescentes e jovens. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. No ritmo da marujada bragantina e com as alegrias das cores vermelha e branca do glorioso São Benedito, os devotos de Ananidea comemoraram ontem 29 anos de devoção e de festividade de homenagem ao santo. Durante a manhã de ontem, devotos de São Benedito lotaram a Igreja Matriz de Ananidea para comemorar os 29 anos de devoção. Além da marujada do município, a marujada de Bragança também participou da comemoração. Antes da tradicional apresentação dos marujos, houve uma celebração presidida pelo diácono Antônio Fabiano para celebrar a devoção de São Benedito. Depois da marujada, percorreu as ruas de Ananidea. A Receita Federal liberou nesta manhã a consulta ao lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física 2011. Quase 570 mil pessoas ficaram retidas na malha fina do Imposto de Renda. O lote também inclui benefícios residuais a contribuintes que ficaram na malha fina em 2010, 2009 e 2008. O depósito estará disponível a partir de segunda-feira, dia 16. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal, www.receita.gov.br. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. O trânsito, além de causar estresse, pode prejudicar também a coluna. Os motoristas que passam muito tempo dirigidos sentem dores e problemas renais. Trânsito congestionado, barulho e um clima quente agravam os problemas dos motoristas. Manuel dirige pelo menos 8 horas por dia. Tenta se manter tranquilo, mas o que lhe incomoda mesmo não é o estresse, e sim as dores na coluna. A gente sente muitas dores na costa, na parte da cintura, que deve ser de coluna. Então a gente tem que tomar os cuidados para que não aconteça. Um estudo divulgado pelo IPEA diz que as pessoas estão passando muito tempo no trânsito. 19% da população leva mais de uma hora no trajeto de casa para o trabalho. E essa posição estática ocasiona dores. Mas o problema na coluna surge principalmente por uma questão de hereditariedade. É o que diz o doutor Emílio Freire, que é especialista em coluna. Mesmo assim, ele concorda que as dores podem ser agravadas de acordo com a profissão. A coluna lombar, ela apresenta mais problemas, por exemplo, em pessoas que trabalham agachadas, mineiros. Em pessoas que trabalham sentadas durante algum tempo, muito tempo. Com relação aos motoristas, seja de ônibus, seja de táxi, o problema maior não é ficar sentado. É a trepidação, é a vibração, é o impacto dos buracos nas nossas ruas. Quando o carro cai no buraco, isso maltrata, traumatiza a coluna vertebral. Então, a partir daí, podem ocorrer mais casos de coluna dor na coluna lombar nesse tipo de profissões. O motorista de ônibus passa, em média, oito horas no volante por dia. O problema, assim, a gente sente no dia a dia, mas não grave, entendeu? Uma dorzinha e tal, mas a gente procura sempre mudar a posição para poder não sentir dor. A Sociedade Brasileira de Coluna estima que 80% da população tem algum problema na coluna. Quem trabalha no trânsito busca alternativas para amenizar as dores. Se você tem que dirigir durante, não diria 40 minutos, mas se você tem que dirigir durante uma hora ou mais, é importante que a cada 30 minutos, a cada hora, você pare o carro em um determinado local, levante, saia do carro, alongue, estique, faça ali alguns movimentos de flexão com a coluna, ande um pouquinho e depois volte a dirigir. Isso faz com que a musculatura que fica aqui ao redor da coluna, que estava parada durante muito tempo, e é isso que causa dor na maioria das vezes, a musculatura estática, parada, ela se movimente e com isso circule o sangue melhor e a pessoa não tem dor. No caso dos taxistas, além da coluna, surgem hemorroidas e problemas renais. Eu fui fazer uns exames aí e atestou que eu estava com cálculos renais, fiz o tratamento todinho e agora eu parei de sentir as dores que eu sentia, essas coisas todas, mas a gente sempre está atento, preocupado com o fui indicado a tomar bastante líquido, essas coisas todas, e usar essa proteção do banco. Para manter a saúde, evitando problemas na coluna, o médico deixa um alerta. A verdade é o seguinte, 80% da população mundial teve, tem ou terá dor na coluna lombar, principalmente. Então, a gente não vai escapar disso, nem eu, que sou mais velho, nem você que é mais jovem. Esta edição de segunda-feira do Nazário Notícias vai ficando por aqui. Nos encontraremos em uma próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho